Estou fazendo meu quarto de recarga. Quais são as dicas, Giovanni? A primeira coisa que eu queria te mostrar é isso aqui. Por favor, me ajuda aqui. Mantenha sempre a sua mesa bastante robusta. Não economize na madeira, pois toda vez que você for movimentar a alavanca da sua prensa, vai terminar fazendo movimentos que se sua mesa, por exemplo, for de compensado, use sempre madeiras robustas, ela vai terminar quebrando, cedendo, empenando. Então, quanto mais grossa, melhor. Além de fornecer um bom peso para que essa mesa não fique sambando para lá e para cá. Mostra ali, por favor. Pessoal, uma boa amarração, principalmente nos pés, vai te ajudar a evitar que essa mesa fique andando, se movimentando. Ou que ela fique a parte de baixo sambando, ou seja, a parte de baixo se movimentando, diferente da outra parte. A parte de cima vai para um lado, a de baixo vai para o outro. Essa amarração nos pés da mesa é de extrema importância. Além disso, você pode, mostra aqui, por favor, você pode forrar a tua mesa com alguma borracha, para você aproveitar e fazer uma bancada de manutenção de armas. É recomendável que você sempre tenha tomadas por perto, porque... Ah, Giovanni, uma tomada perto da máquina de recarga. Mostra ali a balança? A balança. De alta precisão, você vai usar uma tomada. Além disso, tem o bullet feed, que você vai precisar de energia, tem que ter tomada perto. Esse retificador de estojos, ele é automático. Além disso, esse polvorímetro automático precisa também. Então, tem que ter tomada perto. Você pode ter um gaveteiro desse, que vai ser muito útil para armazenar as suas ferramentas, jogo de DAI. E também, você pode usar a parte de baixo da mesa como estante. Ou seja, na própria amarração, você faz uma mini estante lá, guarda teus projetos. Por isso que tem que ser robusta. Não adianta você... Isso aqui são projetos... Não sou acumulador, não, viu? Eu tenho isso aqui desde 2009, que eu virei caque. Eu fui todo ano comprando projetos, terminei, tenho o meu estoque aqui. Além disso, olha, você pode usar para guardar estojos. É importante isso aqui. Bancada bem robusta, tá vendo? A grossura da bancada. A borracha, principalmente para ficar fácil de você limpar, fácil de você fazer uma manutenção. Limpar a tua bancada, limpar a tua arma na bancada. E mostra aqui, por favor. Quando você for parafusar, você procura sempre parafusos de inox. Com os parafusos de inox, você não vai ter problema de ferrugem. Monta teu quarto de recarga. Lembrando também, mostra aqui o teto. Por exemplo, eu fiz um bom aproveitamento desse espaço, porque eu fiz gaveteiros. Como é o nome disso? Armário no teto. Mostra aqui o outro lado também. Com esses armários no teto, eu consigo armazenar minhas pólvoras, outros acessórios, para que eu não mantenha, por exemplo, a pólvora em local muito seco, muito úmido, ou em contato, ali recebendo a luz solar diretamente. Você precisa evitar isso. Luz solar, tem que manter ela em um local arejado. E eu acredito que esses armários atendem bem, além de que eu consigo ter espaço, me movimentar dentro do quarto e não ter problema com questão de armazenamento de pólvora. Todas elas estão bem armazenadas. Eu fiz também um revestimento de porcelanato no quarto para evitar umidade. Quando você tem algumas paredes, que a gente sabe que a parede, às vezes, dependendo da residência, ela pode conservar umidade. E aqui a gente consegue evitar isso. Também fazer com que o ambiente esfrie mais rápido com o ar-condicionado. Evite ar-condicionado em cima da balança, em cima da prensa, em cima do material de recarga da sua pólvora, porque pode haver ali um prejuízo no seu material. Está aqui alguma dica para que você monte o seu quarto de recarga. Um abraço, fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Tchau.